Fala aí galera que acompanha o canal, vamos aí para mais um vídeo aí Vamos fazer um modelo de vaso vietnamita pequeno A gente vai usar esse gabarito aqui, ó E esse balde aqui de terra como o molde, tá legal? Quanto aos gabaritos pessoal, vocês não se preocupem que eu vou Ainda fazer o vídeo de todos eles, os que ainda faltam, tá legal? Então sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Tchau 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 Bom, como todos os outros demais vasos que tem essa curvatura aqui, ó Como eu já falei, vocês vão precisar moldar o monte de terra Para que ele fique com essa curvatura aqui do vaso, tá legal? Então vamos lá Eu venho com o próprio gabarito aí como eu já expliquei em outros vídeos Não tem muita dificuldade de fazer isso Só lembrando que isso aqui é terra, viu? Com areia aí vocês vão ter um pouco mais de dificuldade aí Tchau bom, é só precisa deixar mais ou menos assim, ó, tá como eu falei em outros vídeos aí você não precisa deixar exatamente igual mas que mais ou menos igual, tá, legal só o óleozinho aqui também é importante, viu, passar o óleo pra na hora de virar o vaso não ocorreu o risco de de quebrar a beira isso aqui é óleo queimado, serve qualquer óleo aí que você tiver por aí até óleo que se usa na cozinha você pode usar tá legal primeiramente pra pra não correr o risco de quebrar na hora da saída, só a massa duas medidas de areia pra uma de cimento como eu sempre falo aí essa é basicamente a medida padrão, tá vamos lá muita gente muita gente perguntando aí sobre aquele negócio de jogar eu não jogo a nata de cimento primeiro, antes e depois bom, eu não jogo porque eu acho que não há necessidade então eu não uso a nata de cimento a não ser que o acabamento fique ruim aí eu precise dar o acabamento depois mas eu acho que não tem necessidade de qualquer forma você vai vai ter que dar o acabamento por dentro depois, na hora de fazer a minabilização e por último também se não há necessidade, já que o acabamento fica bom eu acho que não há muita necessidade de jogar a nata de cimento primeiro ou no final do acabamento, tá legal? mas você vê aí, fica a critério de cada um, se você quiser colocar não tem problema nenhum esse aqui é o meu caso em particular só como eu sempre falo também, aqui ó nessa parte aqui ó você vê a espessura do seu vaso, tá? se você quer mais grosso ou mais fino, é aqui mesmo que você definir isso, tá? como esse vasinho aqui, ele não é um vaso grande, então não tem necessidade de a espessura ficar grossa então eu vou fazer uma espessura mais ou menos pra esse tamanho aqui de vaso esses modelinhos aqui de vaso, eles são muito importantes você ter aí você que vai fazer o seu negócio aí os modelinhos de vaso aqui são os modelinhos do presente presente do dia das mães, presente de casamento presente de aniversário e etc então isso aqui são os vasinhos do presente, digamos a pessoa compra pra dar de presente, de lembrança enfim, que precisa ter pessoal, lembrando que esse molde aqui que eu uso, ó isso aqui é terra, tá? terra aqui que eu cava um buraco aqui no quintal e tiro em algum lugar aí se você tiver aí em algum lugar que você possa cavar provavelmente essa terra aí deve servir pra você fazer isso com areia, como eu falo, aí vocês vão ter mais dificuldade de deixar o montinho de pé porque a areia solta muito fácil então sugiro que vocês arrumem uma terrinha aí pra fazer o molde e outra coisa também é bater bem pra compactar, viu? pra compactar bem a terra pra ficar bem compacta assim fica fica bem mais fácil vamos lá quando vocês forem fazer o primeiro vaso faça um vaso pequeno primeiro pra vocês irem ganhando confiança porque geralmente o vaso pequeno a pessoa faz logo de primeira e vai ganhando confiança pra fazer o demais você tenta fazer um vaso grande e não consegue aí você perde a confiança aí vai ser difícil de de voltar tá legal? minha sugestão é essa faça o seu primeiro vaso tente fazer um vaso pequeno tá? aí é uma uma sugestão bom ó ó ó ó ó ó ó ó Agora é só esperar secar para cortar o fundo e acertar Como esse modelo de vaso aqui também não tem o pezinho Então é só acertar o fundo e finalizou Vamos acertar o fundo Você vê que esses modelos de vaso vietnamita tem vários modelos E você pode fazer também Desde o menorzinho até o maior A gente ainda vai fazer obviamente os maiores também Desse modelo aqui a gente vai fazer um bem maior ainda inclusive Mas você pode fazer isso Um vaso menor E outro maior do mesmo modelo É muito bom isso aí Que fácil O pessoal geralmente gosta desses Digou para vasos de tamanhos diferentes do mesmo modelo Eu faço isso Eu uso um gabarito às vezes Eu faço vários modelos de vaso Para a roda do deserto Para a caixa Desde os pequenos até os maiores eu faço o mesmo modelo Então é importante que você faça isso também Se você quiser Aqui é só uma dica Isso aqui é para o vaso não ficar balançando Quando coloca ele no chão Isso aqui faz só um furo Faz só um furo no centro aqui Então pessoal Agora é só acabar de tirar a terra de dentro Lavar bem lavadinho por dentro E colocar dentro da água E deixar lá por mais ou menos uns três dias Para pegar resistência Você vê que a espessura dele ficou muito boa Esses vasinhos geralmente Eles não pedem uma espessura muito grossa Você vê também que ficou uma peça muito bonita Mais um modelo de vaso aí Para você que acompanha o canal Ver que ficou muito legal esse vasinho mesmo Beleza? Então pessoal Esse aí foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero aí que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa aí Fiquem com Deus E até a próxima Valeu pessoal Tchau 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 Tchau